Diego, boa tarde. Hoje um resultado feliz para a equipa do Punhal Novo. Olá, boa tarde. Na verdade, fomos felizes. Sabíamos da qualidade do Alverca. Viemos aqui com a lição bem estudada. Conseguimos um oportuno gol de uma falha na defesa deles. Sabíamos que eles iam sair para o jogo, tentar o empate. Conseguiram e a gente, numa jogada no contra-ataque, conseguimos fazer o 2-1 e conseguimos a vitória. Até onde é que vão as aspirações desta equipa do Punhal Novense? As nossas aspirações, primeiramente, é a manutenção. E depois, lógico, brigar pelos lugares mais cimeiro, da tabela. E estamos pensando jogo a jogo. Boa tarde, Mister. Hoje foi uma partida feliz. Acabou por ser feliz para a equipa do Punhal Novense? Ganhamos, acabou por ser feliz. Sabíamos ao que vínhamos. Não foi por acaso que esta equipa tem feito aquilo que tem feito no campeonato e na taça, contra um grande Portugal, aquilo que fez. Vínhamos bem avisados. Na primeira parte tivemos alguma dificuldade no início do jogo, mas tentamos enervar ao máximo a equipa do Alverca. E mesmo com 10 nunca nos desunimos. E procuramos sempre, em contra-ataque, ainda enervar mais esta equipa. E acabamos de ser felizes no primeiro golo, mas penso que depois o segundo golo foi muito bem conseguido, uma jogada bem conseguida. Tivemos ali algumas situações também perigosas, embora não me custe nada reconhecer que o Alverca foi superior durante a maior parte do tempo. Nós soubemos aproveitar alguns momentos do jogo e ganhamos, penso que ganhamos bem. Semente, boa tarde. Hoje acabou por ser uma tarde infeliz para a equipa do Alverca. Boa tarde, sim. Foi uma tarde muito infeliz, não conseguimos ganhar os três pontos, mas há que levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Como é que está o balneário após esta perda de pontos? O balneário está triste, mas isso passa. Agora, como eu disse, é continuar a trabalhar e próximo jogo, três pontos. Que resposta é que a equipa vai dar na deslocação ao Real? Tentar ganhar. Mister, boa tarde. Após a boa entrada da equipa, o que acabou por correr mal na partida? Bem, acho que na primeira parte conseguimos impor o nosso jogo. Faltou no último terço sermos muito mais agressivos e objetivos para podermos chegar ao golo. Mas acho que a equipa na primeira parte entrou bem. Bem a ter bola, bem a circular. Mas é como eu disse, depois no último terço faltou-nos essa objetividade. Na segunda parte, tentámos... Temos mais um avançado, entrámos logo com dois avançados para tentarmos dar mais largura ao jogo. Só que sofremos o golo. E a partir daí, enervámos-nos e as coisas não nos correram como nós queríamos. Depois, fomos tentando, fizemos o golo do empato. Inexplicavelmente, sofremos o segundo golo. É o futebol. Não devia ter acontecido, aconteceu. Temos de trabalhar fortes sobre isto. Perceber o que é que fizemos menos bem. Porque isto não pode voltar a acontecer na nossa equipa. Isto não pode voltar a acontecer na nossa equipa. O que é que disse a equipa no final do jogo? O que eu digo sempre é que temos que assumir os nossos erros. Aqui ninguém se esconde. As coisas não aconteceram. Noutros jogos já aconteceram da forma que nós queríamos. Hoje não aconteceu. Acho que tentámos. Ninguém pode aqui apontar nada aos jogadores. Fizeram tudo para que o resultado fosse diferente. Não conseguiram. Quem anda no futebol sabe que isto pode acontecer. Mas não pode acontecer muitas vezes. Acontece uma vez, mas não pode acontecer mais.